Eu escutei uma vez de um mentor que falava assim, o dinheiro, ele potencializa o que a pessoa é na essência. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, quando eu tiver dinheiro, vou querer ajudar muitas pessoas. Você vai ajudar se na tua essência você tiver isso com você. Se não, quando você tiver muito dinheiro, você vai transbordar aquilo que você realmente é. As pessoas vão descobrir quem você realmente é. E por que eu estou falando isso? Porque o cargo funciona do mesmo jeito. Numa posição de governo, vamos colocar assim, você potencializa quem você é na essência. É por isso que nós temos dentro de um grupo de líderes, líderes que são tóxicos, líderes que são servidores, líderes que transformam. Se todo mundo é líder, por que tem tantas características diferentes? Porque o cargo, assim como o dinheiro, vai potencializar quem a pessoa é na essência. Então, o que eu sugiro, se você de fato quer continuar essa tua carreira de liderança, você precisa mudar o teu mindset no sentido de falar assim, meu representante, você está certo em reclamar. E por mais que ele esteja, eu aprendi a fazer a diferença de fato como líder, a partir do momento que eu entendi que a motivação é intrínseca, ela é individual. E você, como líder, não tem a capacidade de motivar ninguém. O que você precisa é despertar essas pessoas para um motivo para alguma ação. Então, quando você é um líder próximo que entende, que consegue penetrar essa ostra das pessoas e pegar a pérola que está dentro delas, você sabe o que motiva essas pessoas para uma ação. Isso é motivação. Então, quando você entende que você tem pessoas que pagam aluguel, que dependem desse salário, que tem o sonho de fazer um curso, quanto a mais ela precisa ganhar para ela conseguir fazer a faculdade dos sonhos, e você, como líder, faz todo o trabalho de entrega de resultados, condiciona ela para um caminho onde ela vai ganhar uma variável, e ela não vai contar só com o salário dela, porque aquela variável é fundamental para ela. Quando você conhece as suas pessoas nesse nível de detalhe, é isso o que vai motivá-las a uma ação. É isso. É você encontrar a ferida que, quando você cutucar, ela vai falar Ai, é isso. Eu preciso me mover aqui para essa ferida se curar. Então, o líder incentiva as pessoas a irem mais longe quando você mostra o caminho que elas devem seguir e desperta essas pessoas para uma ação que elas precisam fazer. E aí, você vai dar total mérito a ela, porque a motivação foi dela. Então, o líder que se engana, achando que assim, nossa, eu fui o cara. A pessoa só bateu meta porque eu bati. Ilusão. O teu mérito foi ter mostrado a trilha certa. É isso que o líder faz. Você mostra a trilha. Então, você vai falar, ó, esse aqui é o caminho. E vai acompanhando se a pessoa está seguindo aquela trilha. Se você é um líder que olha histórico, que não carimba as pessoas pelo que elas são, simplesmente pelo que está acontecendo no mês, porque pode ser uma situação pontual. Se você analisa todo esse histórico, se você agrupa falando que essas pessoas precisam ouvir de acordo com a necessidade de cada uma delas, que muda de pessoa para pessoa. Se você cria planos de ação que realmente faz a diferença e faz sentido para ela. Firma compromissos, transferindo para ela uma responsabilidade que é dela, não é tua. Conduz feedbacks estruturado com base em números, em dados. Porque é isso que vai fazer as pessoas enxergarem se elas estão bem ou se elas estão ruins. e retroalimenta isso continuamente, não tem como dar errado. Não tem. Seja um líder que usa método de trabalho, seja um líder que incentiva as pessoas a encontrarem os motivos delas para alguma ação. E muda o teu mindset. Você é um líder. O líder, ele tem que ter um olhar amplo. Você não pode tomar as dores dessas pessoas e concordar com elas, mesmo que você concorde. Parece maluco isso, mas é verdade. Você tem que mostrar para elas a visão que elas não têm hoje, que você também não tinha como representante, e que agora você tem. que precisam ter uma visão mais madura, um olhar mais amplo. E elas não vão conseguir isso sozinhas. Você tem esse papel. Então, muda o seu mindset. Entenda os dois lados da moeda. Olhe agora de fora. O teu olhar agora tem que ser olhar de fora, não mais de dentro do furacão, porque senão você não consegue pensar. Tira esse estigma de que o problema é o cliente hoje que nós estamos. Qualquer cliente vai ser assim. Não tenha medo, porque quando você faz o teu melhor, pode ter a redução que for em qualquer negócio, a mudança que for dentro da empresa. Você não correrá riscos. Não correrá riscos, porque você está fazendo um trabalho brilhante. Então, não tenha medo. Você não está sozinho. Continue, continue, continue. É só isso que eu tenho para te falar. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.